Então gente, a minha frase é Todo banco tem a sua cereja de bolo e faça o banco enriquecer a sua empresa Tem isso na mente, você pode saber que você vai crescer e deslanchar as suas empresas Legal Empreendedores e empresários obstinados por resultados, bem vindos a mais uma edição do Pode Acelerar Mais uma edição em casal Dessa vez um casal empreendedor Membro do Giants Está aqui comigo Eliane e o Clayton Os maiores especialistas em concessão de créditos para as empresas Eles que vêm ajudando muitas empresas E nós temos a honra de ter eles lá como membros do Giants Isso aí, é o casal do dinheiro Quem quer dinheiro Olha só a verdade Vocês são quase um casal Silvio Santos Só que melhor Mas assim, eles ganharam bastante Por amor de Deus Principalmente você, né amor? Eu descobri que eu não tenho talento para imitar o Silvio Santos Porque a vida é assim Para se desenvolver você tem que tomar posse do que você é bom e daquilo que você é muito ruim para você não repetir mais Por exemplo, a Aline sempre fala para mim Amor não faz piada Não, eu sou forte Você é muito ruim com piada Mas enfim, eu sou teimoso É, você nunca me ouve, né? Então vamos parar por aqui Próxima pauta Esse ponto fraco seu Já sabe Tudo na vida é questão de treinar, viu Marcos? É, tudo treinado É, só ter esperança e treinamento Básico Boa, boa, boa Esforço com método Exatamente É verdade, o esforço com método Mas por favor aí, Cleito, Aliane Apresenta um pouquinho a empresa de vocês aí Para que os empresários possam conhecer Gente, nessa edição nós vamos falar de Sexo Ops, casamento Casamento Envolve isso também Casamento, dinheiro, finanças, crédito Então Parceria, né? Parceria Então vai ajudar aí os casais empreendedores E empresários em geral, né? Exatamente Então vamos lá Cleito, Aliane Mentoria Mentira Fala aí, por favor Um pouco sobre a empresa de vocês Bom, eu sou a Eliane Dias, né? Trabalho com crédito há 22 anos Embora não pareça, né Aline? Não parece Nem um pouco Inclusive, essa pode ser uma das pautas, viu? Receitas para nós mulheres Então, pensa Vou ensinar muita coisa na mentoria É, só ter marido assim Que deixa vocês felizes O segredo é você É, o segredo é o marido O segredo é nós, Marcos Tá certo, tá certo Boa, boa Continuando a apresentação, né? Ah, perdão É, então eu trabalho na SEV Em consultoria Sou casada com o Cleito Vai fazer 25 anos Uau Pensa Desde, já me engana Desde os 16 anos, né? Tá funcionando a cópia, hein, amigo? Tá boa, hein? Tá durando Ele é bom De posicionamento em cópia Ele é bom E a gente trabalha atendendo empresários Alavancando os seus negócios Então, na pandemia Enquanto muitos empresários pensaram Que ia fechar os negócios A gente ajudou Na captação de recursos Pra que eles continuassem Gerando emprego Renda A escalando os seus negócios É o que a gente faz A gente mostra pro empresário Que o dinheiro Pode ser pego em banco Que o banco pode ser um parceiro dele Desde que ele queira escalar E aumentar os seus negócios Então, gente, a minha frase é Todo banco tem a sua cereja de bolo E faça o banco enriquecer a sua empresa Que legal Tem isso na mente Você pode saber Que você vai crescer E deslanchar as suas empresas Legal É, e só complementando O que ela falou, né, Marcos e Aline A gente vem nesse trabalho aí Há bastante tempo E a gente intensificou Ou começou a divulgar mais A partir da pandemia, né? Que a gente entendeu também Que a gente tinha muito conhecimento E estava muito restrito Ao Mato Grosso do Sul A Campo Grande Que o digital poderia, né Ajudar a gente a escalar esse negócio A escalar o negócio A divulgar isso também Para outros empresários Outros empreendedores E aí a gente começou A trabalhar nisso também E nos trouxe até aqui E, né, é um prazer estar aqui Agradeço você e Aline Pela oportunidade E a gente começou a fazer esse trabalho Mais, vamos dizer assim Amplamente no cenário nacional Então, hoje a gente atende Vários estados no Brasil inteiro Captando esse recurso Como a Aline falou Um recurso que seja Que possa fazer você Alavancar a sua empresa Com juros justos Prazo, carência E o mais importante de tudo, né, Marcos Voltado para o que realmente você precisa Às vezes o próprio empresário Não tem conhecimento do crédito Que ele precisa para dentro da empresa E a gente vem trabalhando nisso Divulgando e ensinando também Um pouco disso para os empresários Legal A Aline comentou uma coisa Que é um pouco Contra o senso comum, né Contra a intuitiva, né Que ela falou Faça o banco enriquecer você Sua empresa Sua empresa Faça o banco enriquecer sua empresa E posteriormente você também É, você vai crescer por consequência Como você ensina, né, Marcos Exatamente Primeiro enriquece sua empresa E depois você automaticamente vai estar rico Verdade E aí, mas isso é um contra-intuitivo, né Porque o senso comum é que o banco é um inimigo Então, assim Isso já vem de cultura, né No brasileiro Como, como O que que, assim Em termos práticos Vocês podem fazer Ou o empresário pode fazer Para ele perceber Que o banco, sim Pode ser um parceiro E ele pode fazer uma Uma alavancagem no negócio dele É Existem várias linhas de crédito no Brasil Que são específicas Principalmente para empresas, né Quando a gente fala em empresas Tem várias linhas de crédito A maioria dos empresários Não tem conhecimento disso Então, às vezes o empresário Primeiro ponto Quando ele vai Quando ele vai pegar dinheiro no banco Ele vai pegar dinheiro no banco Quando ele não tem mais dinheiro Quando ele quer salvar a empresa dele O primeiro erro Você tem que pegar dinheiro no banco Para alavancar Quando você não precisa Que você tem que ir no banco Para pegar Entendeu? Porque isso vai te dar tempo Vai te dar Margem Para você ver as opções Que tem no mercado Para você estudar E o que a gente faz é isso É dar a melhor opção Para o empresário Entendeu? Então, assim Você tem várias linhas No Brasil inteiro aí Por regiões divididas Por exemplo, FCO Na nossa região centro-oeste lá FNE São dinheiros subsidiados Pelo governo Que está disponível aí Que pouca gente tem acesso Ou tem até conhecimento Entendeu? É que geralmente O empresário Ele vai lá E toma um crédito De capital de giro Padrão Com o gerente do banco Sem negociar Sem negociar Taxa balcão Taxa mais alta E o gerente ainda Coloca produto em cima dele Então, esse tipo de coisa Que a gente trabalha Dentro do banco A gente sabe até onde O banco pode chegar A gente sabe Qual que é o mínimo Que o banco pode Te oferecer E assim O grande O grande Só um pouquinho A gente sabe por quê, Marcos Eu e o Clayton Nós trabalhamos Já na apresentação Dez anos Durante esse período Em bancos Então a gente tem Uma expertise Já do mercado financeiro De como saber A necessidade do cliente Só que o empresário A gente conhece os dois lados Os dois lados Só que o empresário Às vezes ele não sabe Passar isso para o banco Então, o banco é ruim Eu vou lá Como você falou Vou tomar um capital de giro Mas você vai tomar Um capital de giro para quê? Não, é para o investimento Eu quero reformar a minha empresa E toma o crédito errado Então a gente fala O banco é vilão Não, você não soube Solistar o crédito Você não soube Mostrar para o banco Que a sua empresa Tem um faturamento de X Que você tem capacidade De pagamento Para pagar um valor tal Que a sua real necessidade Não é um giro É um investimento Que a taxa balcão Que tem lá para o banco Está lá para oferecer Para qualquer pessoa Mas você não soube Falar para ele A sua necessidade Então quando você A gente chega até No acelerador É No nosso grupo Nos Mastermind da vida A gente chega lá Nem sabendo o que a gente quer E a gente vai Tendo as informações Você lá como palestrante Você lá como um instrutor Como um orientador Você vai nos orientando As nossas necessidades E o que está acontecendo Na nossa vida Nós como consultores A gente chega para o empresário E fala assim Qual é o seu sonho? Qual a sua necessidade? O que de fato você quer? Porque às vezes a gente não sabe Nem o que a gente quer E a gente culpa o banco Por causa disso Eu preciso ter clareza Da finalidade Do objetivo fim Desse capital Para conseguir a melhor taxa Exatamente E também para trabalhar Esse dinheiro De uma maneira inteligente Estratégica A gente costuma falar muito Em estratégia financeira Marcos Isso Uma vez até A gente estava conversando E a gente Estava dissociando A diferença do empréstimo ruim E do empréstimo bom Exatamente O empréstimo ruim É quando você toma capital Para você tapar um buraco Então aí eu preciso cobrir a minha folha Eu preciso pagar alguns fornecedores Eu preciso correr para arrumar uma máquina Isso Ou para desobstruir a compra de um lote de matéria-prima Porque eu tenho que produzir Eu estou sufocado Eu estou no vermelho E aí quando você toma capital Para cobrir buraco Vai piorando Vai virando uma bola de neve Você toma um capital Agora tem um capital bom Tem um capital para alavancagem Isso E aí eu defendo muito Os empresários E realmente Essa é uma estratégia pouco utilizada Pelo empresário Que é ele tomar o dinheiro Quando ele está bem Ou seja Ele captar recursos Com uma boa linha de investimentos Com juros baixos Com bom planejamento Porque o governo E é uma coisa que você ensina muito Planejamento Planejamento Exatamente Eu tenho que tomar o crédito planejado Eu planejei E vou no banco Precisar daquela necessidade Daqui um período de 90 dias Seis meses Não como você falou Eu vou amanhã lá Quero um capital de giro Para eu pagar minha folha Opa, está errado Porque o governo Ele tem interesse De subsidiar dinheiro Porque o dinheiro para as empresas É um capital produtivo Exatamente Isso aí gera emprego Gera movimentação da economia Gera custo Gera várias coisas Então tem uma série de desdobramentos Porque às vezes a gente desconfia Mas por que o governo Vai querer ter linhas de crédito Subsidiado Onde eu vou pagar um juros Baixo Competitivo Porque com esse dinheiro Alguém tem dúvida Que o dinheiro na mão do empresário É muito melhor Do que na mão do governo Mas não tem dúvida O governo tem um pouco de consciência disso Mas aí precisa de especialistas Expertise Know-how Para poder acessar Então você que é empresário Saiba Tem um empréstimo ruim É um empréstimo bom Empréstimo ruim Você vai tapar buraco Você vai aumentar a bola de neve Você vai se lascar Ou pegar um dinheiro Para viajar Para comprar carro Pior ainda Pior ainda Vai empobrecer A pessoa jurídica Que é um ativo Para enriquecer A pessoa física Ou fazer luxo Na pessoa física Que é um passivo Que é um passivo Eu sempre falo isso A pessoa jurídica É um ativo Ela é produtora de riqueza A pessoa física É um passivo Exatamente Ela é consumidora Da sua riqueza Do seu caixa Do seu capital Agora Tem um empréstimo bom Que você pega Para melhorar A planta da sua indústria Para fazer uma estratégia De marketing Para negociar ali Os teus fornecedores Para você conseguir Um desconto Para abrir novas unidades Novas unidades Expansão Expansão Tudo mais Exatamente Comprar novos negócios Como Quem que você é É seu ídolo E quem é o meu também Que é o sonho grande O que ele fez? Ele pegou dinheiro de banco Que é o Paulo Leman O Jorge Paulo Leman E fez o que? E foi comprando empresas Comprando gente Comprou americanos Sim Comprou um monte de empresas Comprou Quem que ia imaginar Ele comprar a BUD E mesmo contra tudo E contra todos Ele foi e falou Não vou E você sabe Marcos Que Para ele comprar a BUD Juntou Vários bancos Para poder Investir Entendeu? Para poder liberar Esse capital para ele Porque um banco só Não conseguiu Ele teve a porte dele Ele colocou a pele dele também E ele como sócio E mais capital do banco também Eu acho que a grande sacada É isso Às vezes quando A empresa está boa financeiramente Ela não lembra Dessa estratégia de alavancagem Ela fala Para que eu vou tomar dinheiro Se eu tenho dinheiro no caixa Mas às vezes você Nessa condição Você tem força de negociação E você consegue um capital barato Mas aí pode vir uma dúvida Mas Marcos Eu estou lascado Fudido Ferrado E eu preciso de dinheiro E mal pago E mal pago E eu preciso tomar crédito Para poder salvar a minha empresa A metáfora A reflexão que eu faço É assim Se a sua empresa Está na UTI É como se você Estivesse na UTI Exatamente E aí você na UTI Vamos imaginar Que você Pessoa física Estivesse na UTI Aí o médico Chega para você Lá na UTI E fala assim Duas opções Ou você morre Ou você vai viver Mas eu vou ter que te arrancar um braço Provavelmente você vai falar Doutor, arranca um braço Eu vou viver Então se você está lascado Fudido Ferrado E tem que tomar o capital E vai ter que metaforicamente Enfim Se enforcar E criar uma condição dificultosa Eu acho que a vida É sempre melhor do que a morte Com certeza Mas você tem que ter uma consciência Que foram as suas tomadas De decisões Que te levaram até esse certo ponto E aí enfim Também é uma opção Tomar esse capital Não é o ideal Não é o ideal Mas eu digo o seguinte Quando o ideal não é possível O possível se torna ideal Exatamente Porque se você está morrendo É uma opção também A ser avaliada Além de outras Como trazer um sócio investidor Porque às vezes também As pessoas têm A primeira opção óbvia Como solução para tudo Então estou sem dinheiro Então eu preciso do banco Não, existem outras Outras também de capital Exatamente Trazer um sócio investidor Liquidar estoque Exatamente Antecipar recebíveis Então tem Olhar mais para o fundo Por que você chegou Naquele resultado Às vezes isso também é importante Marcos Entendeu? A gente aprendeu muito Lá no acelerador Sobre isso Entendeu? Primeiro organiza a sua casa Vê primeiro Por que está acontecendo isso Então Às vezes assim Não é só tomar o crédito Mas vem para Vem para o bastidor aqui Vem ver como é que está Suas finanças Vem como é que está Sua organização dentro da empresa Eu acho isso muito importante também Entendeu? Não só o crédito ajuda Mas a organização em si Também é muito importante Total Existem alavancas para melhorar o lucro Exatamente Como você aumentar o seu ticket médio Exatamente Vem mais caro Você fazer uma revisão Linha a linha dos seus custos Dos seus custos Isso é uma ação Muito prática Que eu recomendo para empresários Pega toda a sua estrutura de custos Linha a linha Numa planilha Sim E revisa item a item Percebendo o que você pode renegociar O que você pode eliminar O que você tem que aumentar volume Porque às vezes reduzir custos É uma questão de você gastar mais Com o fornecedor Porque você sai de 10 para 100 unidades Mas você consegue barganhar 30% Do preço unitário Exatamente Então às vezes a redução de custos É comprar mais em volume alguma coisa Então você que é empresário Faça uma revisão linha a linha Dos seus custos periodicamente Porque eu faço a seguinte metáfora Os nossos custos é como quem tem cabelo Eu por exemplo Todo dia eu tenho que dar uma olhada No meu cabelo Tem que dar uma arrumada Passar uma pomadinha Porque senão fica horrível E de tempos em tempos tem que cortar Exatamente Então você precisa dessa atenção Aos seus custos Cuidar deles diariamente Que é o controle financeiro É você categorizar bem Seus custos É você separar As finanças pessoais Das finanças empresariais Exatamente Isso é importantíssimo Esse é um erro muito comum Que tem nas empresas Às vezes a empresa O dono da empresa fala assim Ah, não está dando lucro Só que aí ele está tirando lá Na empresa 150 mil Ele está sangrando Ele está sangrando Ele está pagando o cartão Ainda para ele sair da UTI Sair da intubação E voltar a viver Então nessa pandemia Então nessa pandemia também Marcos Ela também veio para mostrar E separar o joio do trigo Amadores fecharam seus negócios Mas empresários que estavam ali Com a sua reserva Que estavam ali garantidos Organizados Organizados Eles tiveram um crescimento Assim exponencial Então assim A gente teve isso Sentindo a pele Através das nossas consultorias Ou empresas que nos chamaram Vou fechar Mas vai fechar por quê? Não porque eu estou desesperada Não Eu estou com medo Estava com medo E a gente abriu mais duas, três unidades Ou então compramos mais dez, quinze negócios Então assim Mostrou definitivamente Quem veio para ficar E para jogar E quem sai fora do jogo É só complementando o que a Eliane falou Na verdade o que a pandemia fez, Marco Não foi fechar a empresa Ela só antecipou A maioria dos empresários Que fecharam o negócio Que pararam com o negócio Que já vinha mal Entendeu? É, a pandemia antecipou o futuro Antecipou o futuro Só isso Perfeito E até o nosso Porque assim A pandemia mostrou para a gente Que a gente podia entrar no jogo Como assim? A gente numa cidade Numa capital de um milhão de habitantes Emprestando para 100 milhões Emprestamos mais que agência bancária Uau Então eu Emprestamos assim, tá gente? Não temos banco A gente faz a captação No banco Através da consultoria A gente só faz a viabilidade E mais fazendo negócio Para empresários Então a gente entendeu Que se a gente fosse para o digital Também mostrasse isso Brasil Você pode Olha, você não conhece Você que é de Manaus Aí tem uma linha Que você pode pegar Com prazo Carência Taxa boa Você é do Rio Grande do Sul Você é de Goiânia Então a gente mostrou a nossa cara E viu que é possível também A gente ajudar outros empresários O modelo de negócio de vocês Eu gosto muito Ele é muito inovador Porque é o seguinte Quem paga vocês Não é o banco Não Não é a instituição financeira E quem está cedendo dinheiro É o empresário Tanto é que a gente não tem obrigação nenhuma com o banco Eu quero o melhor para o meu cliente Que é o meu empresário Exatamente Então Você não cria ali Uma parcialidade Sim Como muitas vezes acontece hoje No mercado financeiro Sim Você tem lá o gerente do banco Te recomendando um produto Que é bom para o banco E para ele Porque ele tem comissão Ele tem meta Ele tem comissão Às vezes, Marcos Isso é muito O que acontece muito no Brasil E às vezes até Não é culpa do gerente O cara não tem o conhecimento suficiente Entendeu? Ele não sabe olhar a sua empresa E ver Ele não conhece a sua empresa Qual o nicho da empresa O que sua empresa dá de lucro Médio Nada disso Então ele vai emprestar O que ele acha E o que é melhor para ele Para o banco E o que o empresário falou, Marcos Porque o empresário, gente O que o nosso papel Como estrategista financeiro Também é É mostrar para o empresário Que ele pode vender O sonho dele para o banco Mas ele tem que mostrar A empresa O gerente Vamos lá comigo Ver os meus negócios Olha A minha planta produz tanto Eu gero tanto de emprego Eu gero Eu faço isso Minha capacidade de pagamento É isso Eu quero para aumentar Eu quero para agir O meu lucro médio é esse O meu melhor produto é esse Esse produto eu ganho tanto Então assim É abrir mesmo Ele tem que vender o projeto Sim Tem que vender o projeto Talvez entender ali O banco é um investidor Exatamente Mas é Exatamente Eu preciso fazer um pitch Para esse investidor E deixar ele louco Para acreditar na minha ideia Exatamente E é o que a gente faz Eu e o Cleito A gente faz o pitch para o banco Banco é viável emprestar Para Aline e para o Marcos Porque eles querem crescer Tantos por cento Tem capacidade de pagamento Na verdade não é só o pitch A gente faz toda uma defesa De crédito Projeto estruturado Estruturado Então assim E vocês Vocês não Vocês vão buscar ali Condições competitivas Exatamente De juros E condições Porque senão o empresário Ele não vai tomar o dinheiro E aí você julga A gente não ganha Você ganha só no êxito A gente só ganha no êxito E a empresa tem total autonomia De entender Não, eu quero ou não quero Esse capital Exatamente A gente cobra um sinal Antes Marcos Até mesmo Para o comprometimento Do empresário nosso E o restante sim no êxito Por quê? Porque assim No processo todo também Se você deixar seu nome Para o Serasa A culpa não é dos consultores Nem do banco É tua Então quando a gente senta Para orientar o empresário A gente fala Seu nome não pode estar sujo Qual que é a prioridade? Nome limpo Tanto da empresa Quanto da pessoa física Você tem garantia Ah, não tenho garantia Olha, então a gente vai ver Uma linha de crédito Nesse aspecto E assim Uma coisa que os empresários Não sabem Gente Empresários Qual câmera? Tem um monte De fundos garantidores aí Que pode ser o seu seguro FGO FGI FAMP Que pode ser o fundo garantidor Das suas operações Pode ser a garantia E os empresários não sabem Não sabem Desconhecem Recebíveis Às vezes Marcos Então às vezes Patrimônio da empresa Patrimônio da empresa Às vezes você não tem Por exemplo Ah, eu não tenho uma casa Eu não tenho um prédio Mas você tem garantia Assim É só você saber Construir essa garantia E oferecer para o banco Legal Vamos falar agora Vamos falar agora De gestão financeira De uma maneira Mais ampla O que vocês entendem Que é importante No dia a dia De um financeiro De uma empresa Assim Como Porque muitas empresas Tem um financeiro Tem um financeiro muito Muito bagunçado Muito desorganizado Nós tivemos até um programa Exclusivo lá para as empresas Que estão no Giants Que é uma comunidade Onde a gente tem hoje Mais de 120 empresas Onde tem um acompanhamento De um ano E a gente faz vários Entregáveis para as empresas Cleiton e Eliane Fazem parte do Giants São Giants Junto com a gente Indicamos né amor E a gente teve A imersão acelerador financeiro Muito legal E o quanto as empresas São cruas De gestão financeira Então o que cada um Tem aí De sugestão De reflexão De dica Em relação A gestão financeira Das empresas Assim de uma maneira Mais ampla Mais robusta Extrapolando aí A questão somente Do crédito né Que eu acho que O crédito é um pilar Ali de uma gestão financeira Sim sim E um excelente pilar E muito mal Trabalhado pelas empresas De fato Muito mal Pelo desconhecimento né Marcos Exatamente Na minha opinião Marcos O que falta mesmo É Vamos dizer assim Profissionalizar A gestão financeira Das empresas né Hoje você tem Inclusive até A gente vai estar lançando Um curso aí O mês que vem Pra gente Também poder Trabalhar isso Junto aos gestores Financeiros né Então às vezes Você contrata um gestor Financeiro E tudo bem Não é culpa do cara Às vezes A gente nunca foi Treinado pra isso né A gente não tem aula Na faculdade A gente não tem quase nada Com relação A gestão financeira Então o que a gente A educação financeira né É o que a gente aprende É aquele beabá né Então você precisa Pagar as contas em dias né Você precisa Ter caixa Pra poder Gerenciar toda a operação Da empresa Mas não é só isso né Eu acho que você tem que ter Mais os números Na mão né Como a gente Viu agora Num acelerador Financeiro né Quanto mais informação Você tem Do que que você produz O que que você ganha Da onde você pode Economizar É importantíssimo Pra você poder Olhar pra frente Dentro da sua empresa E aí entra Justamente o crédito né É o ponto de você saber Qual o momento certo De pegar Se realmente vale a pena Ou não Então tudo isso Tá relacionado Com essa gestão financeira Vamos dizer assim Vamos dizer assim Fina né Aquela gestão financeira Que você sabe Que você tem na mão Você tem tudo Na palma da sua mão Dentro da empresa Eu acho que isso É importantíssimo Eu já Eu ia complementar Uma coisa que a gente Vivenciou E a gente Vive na nossa realidade O caixa Manda na empresa Então é O seu caixa lá Tá te falando Se você tem No seu extrato Saldo ou não Você tem que entender Que alguma coisa ali Tá errada Meu DRE lá Tá um lucro enorme Mas o seu caixa não tem Então Você tem que entender E o empresário Tem essa dificuldade E assim O gestor financeiro Essa questão de dificuldade Dele também É porque nem o empresário Sabe né gente Então ele vai E às vezes ele não tem A liberdade também né Marcos De tá caminhando Por dentro disso daí Às vezes o empresário Também retém muita informação Ele tem que tá lá Nas estratégias E ele não sabe O que ele faz Porque ele tá apagando incêndio É o que você fala No acelerador Você não sabe o que você faz Você apaga incêndio Você corre na venda Você vai no financeiro Você só tá ali Não tá nem trabalhando Pra sua empresa crescer Você tá vivenciando Dia após dia Então o caixa manda Você tem que entender De fato O que você quer Pra sua empresa Qual é o seu crescimento Qual é a sua meta De lucro Então a gente Vivenciou isso muito Qual é a sua meta O empresário não sabe Isso é legal né As empresas tem meta de vendas Mas não tem de lucro Não tem meta de lucro E faturamento é o que Mérito de vaidade É o que gente Exatamente É o que Ah eu faturo um milhão Tá e qual que é o seu lucro Dez mil Oi Então mas aí que tá o ponto Às vezes não é só faturamento né Sim Acho que é você saber O que você quer de lucro Quando eu vou Eu vou Investir energia Vou investir tempo Vou trabalhar Bastante na minha empresa E aí o que eu quero lá na frente Qual o lucro Sim né Você que tá nos vendo Ou nos ouvindo aí né Fazer essa reflexão Você tem meta de lucro Sim Tem um indicador Que eu brinco Eu chamo assim ó Quanto de dinheiro Você põe no bolso No final do ano Né É Você tem essa meta Métrica né Você tem Esse objetivo Geralmente as empresas Realmente não tem Tem meta de vendas Tem meta de faturamento Mas não tem a meta de lucro Não tem a meta de Quanto de dinheiro no bolso Eu quero ter Exatamente No final do ano Então isso é muito importante Esse olhar do empresário Para a lucratividade A rentabilidade E não somente Para o faturamento E o crescimento né É O Marcos Uma coisa bacana também Que a gente pode comentar Por exemplo Eu vou no banco Pegar uma taxa de juros Já entrando na parte do crédito E eu sei que eu vou ter Uma barganha Na minha compra ali No meu né No meu capital de giro Vou ter um desconto ali À vista de 20% E vou pagar 1% Para o banco Gente você está ganhando Na compra O que é viável Quanto que isso vai incrementar No seu negócio Porque você vai Jogar esse capital de giro Na sua empresa Você vai ganhar na compra E vai ganhar na venda Essa conta O empresário tem que fazer Se eu pegar um dinheiro X no banco Isso vai me dar Quanto de retorno E as vezes a gente só pega Também o dinheiro por pegar O que nós fazemos Se você não tiver necessidade De pegar dinheiro no banco A gente nem quer te emprestar Sim Porque eu não quero te emprestar Para você guardar dinheiro Não tem A gente não tem essa necessidade nenhuma Porque eu quero Que você alavanque Seus negócios Nós queremos Que você cresça O que você vai fazer com isso Para gerar Ou mais emprego Ou mais renda Vai te trazer o que de lucro Quando a gente entra Dentro da empresa A gente costuma fazer No nosso diagnóstico Na nossa consultoria Quanto que você quer crescer Esse dinheiro vai te alavancer Alavancar no quê Isso vai trazer para você Qual o resultado A gente vê que ele não sabe A gente nem entra Você precisa ter um Um objetivo Extremamente definido Porque se não Tomar crédito é uma besteira E tem empresários É um tiro no pé Ou até na cabeça Sim Exatamente Tem empresários Marcos Que não estão preparados Para o crédito A gente costuma falar Que a gente até demite Às vezes cliente Porque não tem Fundamento nenhum A gente emprestar Total Porque na verdade O crédito Mal tomado Marcos Ele de remédio Ele passa a ser veneno Perfeito Você mata uma empresa Entendeu Você vê um monte De empresas Fechando nos primeiros 24 meses Por quê Às vezes falta de crédito Tomada de decisão errada O cara toma um crédito Lá sem pensar Sem analisar E não consegue pagar depois Então a gente vê muito isso E um dos pontos Aqui no Brasil Que a gente paga caro No juro Que todo mundo fala É justamente isso Os bons pagam pelos maus Então a inadimplência No Brasil em geral Principalmente na empresa jurídica É alta Entendeu? Principalmente Nas pequenas e médias empresas Por quê? Porque não tem organização Porque toma decisão errada Pega dinheiro na hora errada No momento errado De maneira incorreta E aí você está fadada A falência mesmo Não tem como Tem uma coisa que eu vejo Que falta nas empresas Que é uma disciplina De negociação Uma cultura Um hábito De explorar opções De negociar Exatamente De tomar decisões Assim sensatas Sensatas Fora do calor da emoção Porque com o dinheiro E o caixa A gente tem que ter A virtude da prudência E a virtude da prudência Nada mais é do que Calcular o impacto De uma decisão Das nossas decisões E tem uma coisa Que você fala Que eu aprendi E eu até falo hoje Para os meus clientes Para os meus amigos Eu vi um dia Você falando assim Cara, você pode Montar um conselho Dentro da sua empresa Você pode Ah, não tem Eu não tenho dinheiro Para contratar um cara Que é entendido Amigão Escolhe um empresário Bem sucedido lá Que você conheça Pede opinião para ele Pede opinião para o seu pai Para a sua mãe Ouça opiniões De outras pessoas Porque às vezes Você tomar decisão Sozinho, Marcos É muito pesado Mas tem que ouvir Opinião de quem Tem condição Exatamente De te dar uma opinião Sensata Porque assim como O crédito pode De deixar de ser remédio E virar veneno Opiniões dos outros também Exatamente Então às vezes Eu perguntar Para pessoas Que estão falidas Quebradas Ou passaram De problemas Ou quem não tem Competência empresarial Nenhuma Exatamente Às vezes vão me encher De medos e restrições Agora por outro lado É verdade As decisões mais sábias Mais assertivas Geralmente Elas passaram Pelo crivo Da opinião De outras pessoas Então sempre que eu vou Tomar a decisão Principalmente as decisões Mais relevantes Eu gosto de ouvir Amigos empresários Mentores Ouvir a Aline Que é a minha sócia Porque as boas decisões Elas passam no crivo De pessoas Que você confia E que tem competência Para falar sobre o assunto Exatamente É nesse sentido E é importante Quando eu falei isso Na verdade Toda e qualquer pessoa Que vai ser empresário Que quer ser empreendedor Ele olha uma pessoa E fala Cara eu quero ser esse cara Entendeu Às vezes conversa com esse cara E assim Marcos Uma coisa que a gente Eu principalmente Eu olhava e falava assim Porra nunca vou conseguir Chegar perto desse cara Vou conversar com ele Não é assim Às vezes você consegue Cara Se você tentar Você vai Às vezes você tem pessoas boas Exatamente No nível parecido Sim Ao seu Que você pode criar Pode Um comitê Um grupo de amigos empresários O empresário é muito fechado É muito solitário Não deveria ser assim Não deveria Agora sim A Aline que cuida Dos nossos custos Aqui no dia a dia Ela que tem a cena E muito bem cuidado Né Aline Tá de parabéns Junto com o nosso time Do financeiro Então queria perguntar Para ela aí Uma sugestão De como as empresas Podem cuidar melhor Dos seus custos Trabalhar essa questão Dos fornecedores Como que você faz Como que você faz na prática Eu tô aqui caladinha Só aprendendo Que esse podcast Tá sendo uma aula Pra mim também É algo que eu faço Hoje Né No acelerador empresarial É negociar coisas Em grande volume Então eu vejo Então eu vejo que as empresas Pecam muito nisso Né Vai comprando coisas Em pouca quantidade Um exemplo pequeno Caderno Né Algo que a gente tem No acelerador A gente gosta de fechar ali É mil Dois mil Três mil Você vai negociando ali Você negocia o preço ali De cinco mil É Fecha pra Cinco mil Com o preço de dez mil Sim Então sempre negociar Em grande quantidade Pra ter sempre Uma redução de custo E olha que bacana Sabe por que você faz isso? Porque você planeja Você sabe já O ano O ano que vem Eu preciso Vou ter quantos eventos Então você tem um planejamento Você tem o controle Na sua mão Exatamente Então você tem o poder Da barganha Você tá ganhando dinheiro Na compra E tá ganhando também A hora que você vender É quanto mais urgência Você tem De contratar Pior Ou comprar algo Pior você vai negociar Exatamente Porque essa variável Tempo Ela Primeiro Ela aperta A sensatez Da sua decisão Segundo Você não tem um espaço temporal Pra olhar opções Então toda empresa Pra analisar também Analisar Toda empresa Ela tem que olhar Duas, três opções Pra tudo E não é aquela história assim Ah, tem que cotar em três lugares Cotar é fácil Não serve pra nada É negociar É negociar Exatamente Porque cotar Os fornecedores vão te mandar O preço cheio Então precisa de um esforço De negociação Em dois, três lugares É claro que assim Quando a gente vai Comprar algo Pra empresa Ou contratar um fornecedor Ou mesmo um colaborador Ou um software Ou qualquer tipo de Solução Consultoria Ou educação Acho que tem três Possibilidades de critério Que o empresário Ele tem que entender Qual que é o melhor critério Para aquilo Então Ou eu posso comprar Visando o menor preço Ou eu posso comprar Visando o custo-benefício Ou eu posso comprar Visando diferenciação Tem coisas na empresa Que você tem que ir No menor preço Sabe? Itens de suprimento Pra escritório Uma série de elementos Que você vai lá E vai brigar Porque o melhor Para aquele item Na sua cadeia De valor da sua empresa É preço Tem coisas Que você tem que ir No custo-benefício E tem coisas Que você tem que ir Na diferenciação Você precisa do melhor De acordo com a maturidade Do seu negócio Ou do quanto aquilo é Relevante Pra sua empresa Por exemplo Um empresário Ele pode optar Por um programa De educação Pra ele melhorar A gestão dele A liderança dele Ele pode fazer Um curso online De 50 reais Que tem um monte Aí Ou até de graça Ou até de graça Ou ele pode fazer Uma coisa com Custo-benefício Ah, vou gastar Mil reais aqui Aprender uma coisinha No final de semana Ou ele pode investir Um valor bem Mais significativo E fazer a imersão Do acelerador empresarial E que dá resultado E mudar Toda a história Da empresa dele Como se trata De atuar Na principal variável Que afeta o negócio Está sobre o controle dele Que é o comportamento dele Exatamente Porque toda empresa É reflexo do dono Exatamente Nesse item Ele tem que optar Pela diferenciação Com certeza Na minha opinião Até porque Já são milhares De empresários Que participaram Do acelerador empresarial E é muito comum Eles falaram Nossa Marcos Gastei 200 mil Na minha faculdade De administração Ou gastei 50 mil No meu MBA Esses dias Teve um empresário Que investiu lá 200 mil Numa consultoria externa Para dar um treinamento De liderança Lá para os líderes dele E ele foi No acelerador empresarial Com 5 diretores Investiu bem menos Investiu 50 mil E falou Nossa Marcos Valeu muito mais Né É porque E às vezes isso acontece Por falta dessa clareza Dos critérios Que eu tenho que observar Para tomar decisão Em relação a algo Então assim As pessoas escolhem Muito às vezes É Um parceiro Um fornecedor Ou um prestador de serviço Às vezes muito pelo preço Que nem Uma coisa que Empresário erra demais O contador Né Eu quero o contador Mais barato Vou fazer guerra de preço Aí o cara paga 5, 10, 15% A mais de imposto Se lasca Entendeu Porque Nossa Eu estou pagando barato Na minha contabilidade 600 reais Então tem muitas coisas Que o barato sai caro Sai caro Agora sim Tem coisas Que são commodities E tem Né Por exemplo A gente sempre gosta De ter frutas Você paga barato Você paga pelo que você tem Então você tem serviço barato Né Quer dizer Você não tem nem serviço Você está pagando barato É o que você tem Exatamente Adianta Exatamente Deixa eu até falar Complementando você Em relação ao investimento E eu vou falar Eu e o Clayton Eu já te falei isso várias vezes Em relação ao acelerador Estou terminando um doutorado Fui professora universitária Dei aula do que você deu E assim O que eu vivenciei com você No acelerador Eu falo De forma simples Que trouxe a gente Para a realidade E eu falei Meu Deus do céu Isso eu posso aplicar Na minha empresa Posso ajudar Os meus empresários Que eu dou consultoria Isso assim É muito gratificante Então O valor que a gente pagou Ajudou Já voltou para a gente Assim ó Você que tem vontade De vir para o acelerador Vem Que já voltou esse recurso Para mim umas 100 vezes Tanto na parte De conhecimento Marcos Quanto na parte De aplicabilidade mesmo E de rentabilidade Então a gente só tem a agradecer E é um MBA De fato É que muitas vezes As pessoas escolhem A sua opção de educação Sim E não só relacionado A gestão Mas qualquer coisa Finanças Vida pessoal Qualquer item E as pessoas usam Uma mentalidade Muito ultrapassada Que é assim Qual que é a carga horária Isso Mas aí Qual que é a duração Você bateu no ponto Isso é inútil É inútil Eu prefiro pagar mais Para receber mais mastigado É muito prático Em 4 horas Do que em 10 meses Porque a nossa educação É muito ainda arcaica Né Marco Exatamente Então na verdade Assim Hoje cara Hoje a gente procura Às vezes é aquela coisa assim Nossa a faculdade Que ele fez É 5 anos De faculdade Como se fosse melhor Que a de 4 Porque é um ano a mais E as vezes O excesso de informação Na verdade Ele cria uma paralisia Exatamente As pessoas Principalmente os empreendedores Estão obesos de informação E raquíticos de execução Porque eles ficam confusos Com 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 E Com 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 Pós-graduação de administração Não ensina ninguém a empreender E os cases são só de grandes empresas Eu fiz administração Então a gente se imaginava Nas grandes empresas Chega na realidade, é totalmente diferente E aí você pega até programas do governo A maioria deles privilegiam mais O que? As grandes empresas Mas aí tem, por exemplo, pessoas como vocês Como eu e várias outras grandes pessoas Ajudando cada vez mais Esse público que as pequenas e médias empresas No nosso Departamento, vamos colocar assim Não é bem assim, inclusive até a gente Estava assistindo depoimento lá Na CPI do Covid E um dos senadores Falaram, falou lá Falou até do Dono da Havan, você pegou 30 milhões Lá, sua empresa não precisa Você fatura 30 milhões por dia E você pegou um dinheiro do BNDES Peguei, o dinheiro do BNDES Está disponível O que acontece é o seguinte 22 mil empregos Existe esse dinheiro disponível Tanto para pequeno, quanto para médio Quanto para grande empresa O que falta é conhecimento Por que a grande empresa pega? Porque ela tem o conhecimento Ela sabe aonde ir Sabe o caminho, entendeu? E às vezes o empresário pequeno Ele não sabe, Marcos Ele olha e fala Pô, não é para mim É só para grande empresa E não, é para ele também E o que a gente vem fazendo é isso É mostrar que o pequeno empresário Tem a mesma chance de pegar um recurso Obviamente respeitando A capacidade de pagamento Eu faturo 100 milhões É diferente de uma empresa que fatura 1 milhão Mas ele consegue ter acesso a dinheiro barato também Aqui no Brasil Para alavancar a empresa dele Entendeu? Então é isso que a gente está também Quebrando esse paradigma A pequena e média empresa também tem acesso O que falta é divulgar O que falta é o cara ir atrás Entender como funciona E às vezes é muito difícil É tanta coisa na cabeça do empresário Que como é que ele vai atrás disso? Para a gente que vive isso todo dia Todo dia tem informação nova Todo dia a gente estuda Imagina Todo dia Um cara que está preocupado em vender mais E economizar aqui atrás E organizar Voltar mais lojas Por isso que ele tem que ter os parceiros sérios Exatamente Eu, enfim Hoje eu levo conteúdo para empresários Tem milhares de empresários aí Que eu já treinei, capacitei Muitos outros que me seguem nas redes sociais Mas durante 17 anos empreendendo Eu não fazia isso Eu só estava no campo de batalha também Lidando com o banco, com o fornecedor Com o cliente, com o funcionário Com o problema e tal E quantas vezes eu contratei uma solução errada Sim Já me ferrei com contabilidade Com implantação de sistema Já me ferrei com contratação de funcionário Com contratação de agência, de marketing Com contratação de consultoria financeira E essas soluções são ruins? Não O erro era meu Sim Por quê? Por falta de conhecimento E muitas vezes Pelo que a gente falou aqui Não, eu quero o mais barato Qual que é o mais barato? Eu tenho três agências aqui Uma cobra tanto A outra 20% a mais E 5% a mais Não, eu vou ganhar mais barato É isso E muitas vezes Boas decisões Não são baseadas em preço São baseadas em retorno Exatamente São baseadas em efetividade Em entrega Em entrega Em entrega e tudo mais Show de bola Quantos por cento vocês Quando vocês fizeram acelerado O empresarial E quantos por cento vocês já cresceram De lá pra cá? Nossa Pode falar Pode crédito Vou deixar pro financeiro Falar Aquele que é o financeiro Assim Marcos O nosso crescimento Foi exponencial A gente fez em março Eu acho Foi em março 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 De março pra cá Cara Vamos lá A gente poderia Separar aqui Por várias categorias Mas assim A grosso modo A gente cresceu Mais de trezentos por cento Tranquilamente Marcos Mas muito mais Por exemplo Contratação A gente contratou Mais que dobrou O número de funcionários Do time E o legal é que vocês são Empresa de serviço E tem muita empresa de serviço Que trava o crescimento Porque não sabe contratar Exatamente Ou às vezes tem medo de contratar Ou às vezes tem aquela Aquela mentira na cabeça do dono Que é assim Não, mas meu serviço É só eu dou conta de vender Só eu dou conta de entregar Ou se eu ensinar pra outra pessoa Ela vai sair daqui E vai embora Com meu conhecimento Exatamente E aí você trava o crescimento Então É muito poderoso Quando você Aprende a parte de pessoas Que a gente trabalha Tanto dentro do acelerador E no processo também Como empresa A gente cresceu muito Agora assim Financeiramente Mais ainda Entendeu Financeiramente O que a gente fez Em 2020 A gente fez em 3 meses De março pra cá Entendeu Então assim Foi muito maior E assim Pra gente O mais importante Foi como eu te falei Lá no começo Lá no acelerador Eu sabia de tudo Sabia que ia doer Pra crescer Só que eu tinha medo Só que eu tinha medo Eu falava Porra Eu não vou Como você falou Tá confortável Tá quentinho Sai daqui Vou ter que contratar Pessoas novas Vou ter que treinar Vou ter que fazer aquilo E assim Com o acelerador Ficou mais fácil Pra gente Todo esse trâmite Entendeu Deu muito mais clareza Com o acelerador E com o seu time também Depois que a gente Entrou no Mastermind Toda a sua equipe Assim Acessora a gente Estrategicamente Então Todas as nossas Ineficiências Eles são precisos Cirúrgicos Você trouxe um ponto aí Que você falou Tá quentinho Tamo no conforto E eu conto uma história Engraçada Pra fazer uma reflexão Sobre zona de conforto A zona de conforto É que nem quando O passarinho Faz um cocô Nas costas da vaca Na hora que cai aquela bosta Do passarinho Nas costas da vaca Ela acha bom Tá quentinho Tá quentinho Ela fala Ai que gostoso Quentinho Aí começa o sol Esturricar aquela bosta Aí aquela bosta Começa a coçar Incomodar a vaca Sim Então a zona de conforto É igual No curto prazo Parece que você tá fazendo A coisa certa Não Eu tô quietinha Tô pondo meu dinheirinho no bolso Tô fazendo meu patrimôniozinho Tá tudo funcionando Não vou mexer com crescer Funcionário é dor de cabeça Não vou inovar Não Tá tudo certo Ou senão assim Já formei meus filhos Minha empresa já tem 10 anos Fazendo assim Uma hora essa bosta Vai começar a coçar e feder Exatamente Porque o mercado É extremamente competitivo Ou você tá crescendo Ou você tá morrendo Não tem meio termo Não Então é muito importante Não dá pra estagnar Não dá Estagnação é ilusão É ilusão Então assim Ou você cresce Ou você morre E aí O mercado tá muito competitivo E cada vez mais competitivo Entra outro ponto também Né Marcos Ó A gente veio pra esse mundo aqui Pra um propósito Né Perfeito No meu caso Vou te contar a história Eu tava lá no Mato Grosso Muito tranquilo Entendeu Mexendo o caminho Com meus boizinhos Né A gente atendendo Nosso cliente É Eu ia pescar Eu queria só dar aula Eu queria só dar aula Eu queria só dar aula Tá Marcos Eu tava terminando doutorado Eu cheguei todas as costas E tal E aí eu comecei a entender Veio toda essa pandemia Eu falei Cara Tem alguma coisa aqui Que né Eu não tô honrando Tudo que eu tô recebendo E aí veio esse Vamos dizer assim Esse nosso propósito de vida Né cara Que é ensinar outras pessoas Que tem condições de crescer Empresas Tem condições de De você alavancar Empresas Criar mais É Emprego Gerar renda É Fazer a felicidade De algumas famílias Marcos Você pega esse A gente foi fazer compra Uma comprinha que a gente fez lá Deu dois mil reais Cara Então você imagina Um pai de família Que não tem emprego Então assim Tudo isso tem a ver também Com o propósito Né E a gente Tá muito mais feliz hoje A gente tá Cara Ajudando pessoas A gente tá ajudando Empresas A gente tá gerando emprego A gente tá ajudando Nosso país Então cara Tá fazendo muito mais sentido Pra gente Tudo que a gente faz É o ponto é esse né Na zona de desconforto Onde crescer dói Você tem muito mais orgulho No peito Pelo que você tá construindo Exatamente Eu já tive momentos Da minha vida Que eu tive na zona Mais de conforto Vamos ficar na boa Tudo mais Enfim E aí fica leve Fica gostosa a vida Mas Mas você perde Um orgulho no peito Porque você começa A olhar em volta De você E você fala assim Poxa Que que eu tô construindo Qual o meu legado Não tô construindo nada Ou Tô construindo algo Muito menor Do que eu poderia E você que é dona Ou dona de empresa E tem condição De crescer Crescer nada mais É do que devolver Pra sociedade Exatamente Porque Altos níveis De prosperidade Significa altos níveis De solidariedade Sim É o que você falou Um pai de família Desempregado Olha que triste isso Demais Quando as empresas Crescem Gera emprego Gera renda Eu realmente acredito Que as empresas São o maior projeto social Da face da terra E um país só é rico Gente Com empreendedores Pelo amor de Deus País forte É país de empreendedores Total Uma coisa também Marcos Que é Voltando ao assunto Que você falou Quando você falou Pra gente crescer A gente entendeu Que a gente tinha que formar Uma mão de obra Que seja de consultores Que forma que a gente iria Fazer essa mão de obra Tanto é que você questionava a gente Contrata mais Faz isso E daí Com os nossos mentores também Faz um curso Sei lá Pra formar novos consultores Que seja pros financeiros Ou pros empresários mesmo E vieram falar pra gente Mas daí Vão ser seu concorrente Como que você vai fazer O Clayton falou Mas eu quero Se eu tiver um concorrente também Que faça o que eu faço É outro empresário Que eu tô ajudando Não E vocês Vocês têm uma característica De negócio Que vocês têm que educar O mercado Sim Exatamente Por exemplo A XP fez isso A XP educou financeiramente Muitos brasileiros Então Tinha sei lá Trezentas mil pessoas Trezentos mil CPFs Na bolsa de valores Há dez anos atrás Tô chutando um número aqui Não mas era bem baixo Hoje tem mais de três milhões Alguma coisa assim Eu também Eu preciso educar o empresário E aí quando você precisa educar o empresário Não tem problema ter alguns novos concorrentes Sim Nenhum Por quê? Porque é muita gente que precisa ser ajudada Então realmente tá tudo bem É no universo hoje de mais de trinta milhões de CNPJ Marcos Não tem como eu falar assim Não Eu não quero concorrente Eu nem consigo atender nem um por cento disso É porque aí você também Você amadurece o seu mercado E você valida o seu mercado É porque o mercado brasileiro Com relação à consultoria Não é cara Por exemplo Você pega um empresário A maioria acha cara uma consultoria Como você falou Entendeu? Mas eu acho que o que vocês fazem é uma consultoria Eu também acho que não Acho que é uma alavancagem financeira É uma alavancagem Mas eu tô falando no geral Do que a gente No que você faz O que eu faço No que outros companheiros fazem O que você faz também é uma alavancagem Você nos orienta como que a gente vai crescer Então é uma alavancagem Mas isso é importante Esse jogo de palavras Vamos dizer assim Sim, sim Você escolher as palavras certas Pra posicionar o seu negócio Faz muita diferença Sim, faz muito Então Só dando alguns exemplos Então a Seven Não é consultoria É alavancagem financeira É alavancagem O acelerador empresarial A imersão não é curso Não é treinamento É uma experiência de aprendizagem Onde você evolui empresarialmente Em anos em dias E você sai com um mapa Um plano de ação completo Pra sua empresa crescer Dez anos em três dias Ou mais Dez anos em três dias Um outro exemplo Por exemplo De uma empresa Que ajustou ali Esse jogo de palavras E se posicionou diferente É por exemplo a V4 Também Sim A V4 Ela pode ser interpretada Como uma agência De marketing digital O Denner É membro lá do Jive Sim Nosso colega Nosso colega Empresarial Gente finíssima Enfim Super parceiro aí Das empresas Estão na mesma missão Que a gente Que é acelerar as empresas Do Brasil Então assim A V4 Se posiciona como Uma assessoria De marketing Exatamente Então por que? Justamente pro mercado Pôr você numa outra Caixinha mental E eu falo muito Pro empresário Assim olha Não chama Não chama os seus Vendedores de vendedores Porque senão Você vai pôr o teu time Comercial na caixinha Mental do vendedor Então o consumidor Com a caixinha mental Do vendedor Na hora de lidar Com o seu time Ele vai ter mais resistência Mais objeção Vai ser chorando Então posiciona o seu time Comercial como especialista Naquilo que você faz Então você tem Uma farmácia de manipulação Então são especialistas De saúde Sim Você tem uma loja De carros Né São consultores De veículos Então assim Gourmetiza O nome da tua equipe Comercial Porque você posiciona Eles de outra forma Então é como se você Colocasse silicone Em todo mundo Você é empoderado Opa Verdade E a empresa Também é assim Então Não posiciona Sua empresa De uma forma Simplista Comum E reducionista Então Ah eu tenho Por exemplo Uma consultoria XPTO Ou eu tenho Eu presto serviço Na área de tecnologia Ah não Eu tenho uma empresa De health desk E infraestrutura Não Arruma outra gaveta mental Se posiciona De uma maneira diferente Isso faz diferença Verdade Vamos pegar o conselho Mais um aprendizado Aqui com o Marcão Sabia que ia vender Mais uma coisa Pegando então Então tá Vou mudar aqui O meu conceito Já tem que mudar De 7 consultoria Para 7 alavancagem financeira Beleza Já mudou já Vou mudar já Contador Então todo esse conhecimento Marcos Que a gente propaga Entendeu Então sim Para muitos empresários Eles acham um custo isso Não é investimento E é por exemplo Você pega o americano O americano A cabeça dele é diferente Ele pensa a longo prazo Ele contrata especialista Para ajudar ele Dentro do negócio Então é essa cultura Que a gente tem que trazer Para o Brasil também O cara não precisa ser O super homem Fazer tudo sozinho Ele pode ter ajuda Total E uma coisa Que você Só um pouquinho Você falou A XP Educou o crédito Em capital recurso E fazer A XP Educou O consumidor O investidor A pessoa física É mais para a bolsa E olha que bacana O que a gente quer É educar o empresário O empreendedor E também Há novos consultores Que o que? Que existe Dinheiro saudável Em um banco Então a gente tem que entender Que o crédito Se você pegar ele Uma finalidade certa Ele é saudável Para você Ele escala o seu negócio É o crédito inteligente Verso o crédito Sim Exatamente E uma deixa Viu Marcos A XP A gente vê BTG A gente vê O Thiago Negro A gente vê todo mundo Falando Não Você tem que investir Em bolsa E as vezes A gente notou Nos últimos meses Alguns clientes Nós falando Não está errado Desde que você invista A sua sobra O seu lucro Alguns clientes Vieram falar assim Para a gente Não Só um erro Que eles Ah Eu quero um capital de dinheiro Que eu quero pegar o dinheiro E vou investir na bolsa Vou aplicar Vou aplicar na bolsa Como assim? Está errado Isso aí não é o tiro no pé não É na cabeça É na cabeça Na bolsa É que muitas vezes o empresário Ele fica na zona de conforto Ele acha Ah não Cresci tanto Mas toda empresa Tem pelo menos Centenas de possíveis ações Para vender mais Para melhorar a margem Para expandir Para alavancar Exatamente E aí tem que estar O empreendedor Tem que ter fome e sede De crescimento E nada errado em investir E nada errado em investir Lucro, tá gente? Sim Mas aí Marcos Aí é um ponto Que a gente também Vai bater bastante Você quer investir? Investe primeiro Na sua empresa Depois você faz Investimento na pessoa física Enriqueça a sua empresa Primeiro Depois você enriquece A pessoa física Legal Vamos falar agora Sobre empreender em casal A Aline é a maior especialista Do mundo nisso Sabe por que eu sei disso? Pergunta por que amor Por que? Porque você me aguenta Eu também te aguento Então tá tudo certo Amor Tá zero a zero Mas brincadeiras à parte Aqui Porque sempre tem que dar Uma cutucadinha Um no outro Inclusive por que os casais São assim? Eles ficam se alfinetando Será que é uma forma De demonstrar amor? Ah, mas eu não vejo a Aline Te alfinetar Não Só você Então você tá precisando Havir mais edições Do Podio Acelerando em casal Marcos Deixa eu já falar Porque ela é quase Uma tramontina Ela me corta Toda hora Não, mas é diferente Cortar é diferente De cutucar, né Aline? É, eu cutuco Só nos bastidores Pra parecer a fina É Eu vou elogiar a Aline aqui A Aline pra mim De verdade Aline Você é a esposa Que leva mesmo o negócio Não tinha que Com todo respeito Claro, com certeza Não é É a esposa do Marcos Não, é a Aline A que faz o trem acontecer Porque a gente olha os bastidores E vê o resultado Que você dá E o cuidado Que você tem com os membros Tanto do Mastermind Quanto do acelerador O que você faz Pros empresários O cuidado A gente mandou A nossa equipe E a gente viu O cuidado Que você tem Com todo mundo E a gente só escuta Elogios Então Marcos Quem é a cara Do acelerador É a Aline Só pra te falar Desculpa Desculpa aí Mas só pra te falar É a Aline Não, eu vou te falar O acelerador É da Aline O time todo É a Aline A todo o cuidado Que o time tem Com todo mundo Com os empresários Com as pessoas O Marcos vai falar Corta tudo e para agora Pelo contrário É a Aline, cara É a Aline A gente vê a Aline Em todas as pessoas A gente vê a Aline É a Aline Aquele cuidado Aquela preocupação Com tudo Sabe A gente se impressiona Cada vez que a gente Vem aqui Toda vez tem uma novidade Toda vez é um cuidado Diferente É um mimo Então assim Pra gente é A gente espera, sabia? Nossa, que legal Tá chegando O que vai ter? De verdade Então é muito bacana Porque assim Eu sei Que é o casal Mas que esse cuidado É do olhar feminino Não adianta Total E é o olhar também Da sua equipe E quem conduz é você Então Já dependendo Inclusive eu falo Que a Aline É muito melhor Do que eu Dez vezes E aí gente Eu venho estimulando Muito a Aline A produzir cada vez Mais conteúdo Na internet Tem que produzir Aí quando eu estimulo Ela assim Eu fico meio Ressabiado comigo Eu falo assim Porque a única habilidade Que eu tenho Que eu sou melhorzinho Que ela É falar E produzir conteúdo Se ela ficar Melhor que eu Nisso aqui também Aí lascou E tem chance Tem chance Tem chance Grande chance Tem chance Obrigada Viu pessoal Realmente Você aí Que tá nos ouvindo Assistindo Vá lá No Instagram Da Aline Da Aline A Aline Barbosa E fala Aline Manda ver no conteúdo E o Miriam Marcos Nisso também Isso mesmo Eu realmente faço Com muito amor E carinho Realmente A equipe É reflexo Do seu líder Mas eu e o Marcos Nós estamos sempre Em conjunto Ele dá a ideia Eu vou lá Demando pro time A gente executa E a gente prega Muito isso O encantamento Do cliente E eu vejo Que as pessoas Que vão ficando No nosso time São aquelas pessoas Que realmente fazem Porque amam Porque hoje A gente não precisa Mais ficar pedindo Vai lá Ver se a temperatura Do ar tá boa Fica de olho Nos alunos Se eles estão Precisando de alguma coisa A cultura já é Muito forte Na nossa equipe Ontem mesmo Quando eu fui lá Visitar o acelerador Financeiro Um dos alunos O Arthur Falou pra mim Nossa Eu perguntei Se tinha um leitinho Quentinho A pessoa da equipe Já ouviu Já foi lá Providenciou o leite Trouxe pra mim Eu dei um abraço Nela Porque eu me senti Tão bem cuidada Eu perguntei pra ele Você gostou Você gosta De tomar leite No seu café Ele disse Sim eu gosto Então nós vamos Implementar o leite Aqui no café Olha que bacana Então isso Hoje já nem precisa Tanto de mim Que já tá algo Muito forte Que o Marcos Trouxe a importância Pra mim Que eu já tenho Isso muito forte Do cuidado E que já Pegou uma cultura Forte em todo o time Legal E vamos lá Eu queria pra gente Caminhar aqui Que cada um Trouxesse uma reflexão Uma dica Um aprendizado Sobre empreender Em casal Você pode começar Empreender em casal Empreender em casal Deixa eu pensar Vamos começar por vocês Que eu tenho que pensar Em algo diferente Do que eu não falei Nos outros podcasts Eu tô recapitulando O que eu já falei Boa, boa Você quer trazer uma coisa nova É, pra eu trazer algo novo Tá virando produtora de conteúdo Olha ela tá Já inovando Você viu? Eu vou ter que Que era construído Eu vou ter que acelerar Meus treinos do tênis Pra ficar bom nisso Que ela não treina Aí vai ter pelo menos isso Pra eu É, você vai ter que ganhar Alguma coisa É, isso aí Então vamos lá Começa aí Pode começar Meu amor Casal da Seven Alavancagem financeira Aí já mudou Fala de todas as mentorias Não, né? Não, de todas Nossa Não, pode Não, a mentoria Que eu vou dar pra Aline Não, né Aline Essa é só nossa Essa é só do nosso grupinho Só 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 Marcos, não é fácil Tá? Eu vou fazer 25 anos de casados Nós temos 3 filhos 24 que foi no acelerador E a de 15 E a de 7 Então a gente fala Somos sócios na vida Nos negócios Em tudo Não é fácil Mas quando a gente vê Que além dos filhos crescerem As empresas também estão crescendo Porque também não é só mais a Seven Tem mais outras É gratificante demais E poder ver também Que a gente tá ajudando A sociedade juntos Nosso propósito Tá sendo em casal Tanto de família Tanto de ajudar os empresários Então assim É A gente vira amigo Dos nossos clientes A gente sabe A importância Como vocês têm O cuidado Que vocês têm com a gente A gente senta pra discutir Poxa É Vamos fazer aqui Ah Chega em casa Vocês discutem Claro que discuto Sobre negócio Sobre tudo Mas a gente discute Na vida profissional Pra ajudar o empresário O Clayton fala Poxa Você compra A empresa Você chega no banco Você quer vender Ela é minha Ela abraça tudo A empresa que eu pego De consultoria Ela é minha Eu tomo como um filho Então é o que eu acho Que a gente traz como casal Aquela empresa tal Vai ser o nosso filho E a gente vai cuidar dela A gente vai cuidar dela Desde pequena Até crescer Hoje a gente já atua Como consultores Há 12 anos Trabalhamos em banco 10 anos E há 12 de consultores E a gente fala Clientes que a gente fala Ah, e a gente atendeu Há 5, 7 anos A gente Ela trabalhava num banco Eu trabalhava num banco Eu trabalhava num outro banco Éramos concorrentes Eram concorrentes E tipo assim Ela tomava meus clientes Eu tomava Tomava mesmo Sem dó Entendeu E assim, né cara Um velho amigo meu Me falou uma vez É muito melhor você Às vezes Baixar a cabeça Ficar quietinho Né Marco Do que você arrumar atrito Então eu deixava Indicava cliente pra ela E tal E teve um momento Da nossa vida Quando a gente Se tornou sócio Que a gente Dentro da empresa Concorria Entre a gente Essa brincadeira Que você faz com a Aline A gente chegou A fazer sério já E assim A gente viu Que não Foi o momento Que a gente viveu O pior momento Da nossa história Dentro da nossa empresa Entendeu E da nossa vida pessoal também Da vida pessoal também Então a partir do momento Que a gente descobriu Que é uma coisa Que a gente sempre fala Ela é uma leoa E eu sou um leão Então assim A gente separado A gente é muito forte Mas quando a gente Tá junto A gente é imbatível Marcos Não tem nada Que nos abale Não tem nada A gente já passou Por muita coisa Difícil E não tem nada Que nos tira Do nosso objetivo Entendeu Então essa união Que a gente tem De conviver 24 horas por dia Pois pra mim É um prazer Estar do lado Dessa mulher Maravilhosa Inteligente Sabe Que me faz Me sentir Homem de verdade Me faz Me sentir Um pai de família Um empresário Então pra mim É gratificante E além disso Tudo A gente tá vivendo Um momento muito especial Nosso casamento Construindo Uma coisa linda Que a gente tá Com novos objetivos Novos sonhos A gente tá se sentindo Como se a gente tivesse 20 anos aí E não tem não Mentalmente Eu tenho 18 Ela até fala Pra mim Às vezes eu faço Umas loucuras E ela fala Eu não é só Mentalmente não Às vezes eu falo A minha idade Para as pessoas E às vezes Eu tenho que mostrar Até a CNH Para o pessoal Porque eu tenho 33 Mas essa carinha De 17 Hoje eu me sou CNH Eu falei Nossa O Marcos Só tem 33 Então assim Marcos Pra gente Cara Como Quando a gente Entendeu isso Que você Ser sócio Você tem uma Você prega muito isso Você tem que ter um sócio Que te complemente Então a gente Se complementa Muito nisso A gente se conhece No olhar Só de olhar Um pro outro Ah eu e a Aline Também Eu entro com a cara E a Aline E o outro com o tapa Ah Mas de vez Quando rola Isso daí também Você é bom Nunca manhou Complementação perfeita Se um quer bater O outro tem que apanhar É ué E aí Quando a gente Descobriu isso Cara Pra gente foi Nossa Maravilhoso E agora Tá sendo muito mais Que legal Em 15 segundos Assim fala Cada um Qual a sua Principal qualidade Que manteve Esse relacionamento Durante 25 anos Já empreendendo Juntos Há tantos anos Em 15 segundos Qual que é A sua principal qualidade Eu acho que foi a paciência Me vejo nisso Me vejo nisso Mentira cara Eu acho que a minha Minha principal qualidade Marcos Eu sempre fui muito Companheiro dela Apesar dos momentos difíceis Eu sempre fui muito Companheiro Legal Eu sempre fui muito Parceiro dela Eu nunca fui um cara Assim que Isso é importante Também para os empresários Às vezes você tem Uma mulher maravilhosa Do seu lado E às vezes você fica Com medo Né Dessa mulher explodir Você ficar Nunca me importei De ser Coadjuvante dela Nunca me importei É Eu sempre Eu adoro ver ela Brilhar Entendeu Então eu sempre fui Muito companheiro Legal É óbvio Às vezes você fica Com ciúme Nossa me sentiu A Ivete Sangalo Né Tá vendo essa mulher Maravilhosa Do seu lado Mas assim Marcos É normal Entendeu Legal Eu sempre segurei O meu ciúme Na medida do possível Né E sempre dei liberdade Para ela ser Essa mulher maravilhosa Que ela é E a gente tá aqui Agora nesse momento É justamente por causa dela Né Porque por mim Eu tava lá ainda Pescando Mexendo com bui Você Minha qualidade Eu acho que é ser louca Não Mentira O Marcos Em relação aos empresários Eu tenho empatia De estar do outro lado E querer fazer o melhor E querer fazer o melhor Sempre pra eles E como casal empreendedor E como casal empreendedor O Cleiton tem esse lado Companheiro Mas eu acho que o meu lado Mais querer correr risco Né Cleiton Eu acho Eu sou muito assim Ela é muito empreendedora Muito empreendedora Eu sou muito motivada Nada Eu sou muito sonhadora Nada Tem problema pra mim Eu vou atrás de tudo Nada O não pra minha vida Não existe Literalmente Eu vou atrás de todos Os meus objetivos E faço o que quiser Vai acontecer Vai acontecer Então assim O sonho grande Eu tenho o sonho grande E ele vai se realizar E ela puxa toda a família E acabou E ela puxa toda a família junto E todo mundo vai junto Convicção Convicção Ótimo É uma característica importante Para os empreendedores E aí Qual a sua lição Para casais Meu amor Minha lição É que Um ouça Muito o outro Né Eu vejo que é algo Que eu e o Marcos De um ano pra cá A gente melhorou bastante Principalmente ele Que é de ouvir um ao outro Tem aquela coisa Né Santo de casa Não faz milagre Então acontecia muitas vezes De eu falar Bastante uma coisa Ele não ouvir Chegar uma pessoa de fora Falar a mesma coisa E ele dar atenção E aí você perde muito tempo Nisso Né De algo que já poderia Ter sido feito lá atrás Resolvido várias coisas Na empresa No casamento Enfim Então quando você Empreende em casal Também É muito importante Você ouvir o seu companheiro Tanto na empresa Como em casa E é algo que nós dois Evoluímos bastante Hoje Eu vejo que o Marcos Já me escuta muito Quando eu falo A primeira vez Já resolve Que bom Porque ouvir Porque ouvir não é aquela coisa Entrar no ouvido Sai pelo neutro E ouvir Precisa de Primeiro Humildade Porque geralmente Você tem que ouvir mais Aquilo que te incomoda Exatamente Você não quer nunca Quando você escuta Aquilo que te incomoda O teu ímpeto É refutar Reagir É que nem quando A gente dá feedback Para os nossos funcionários Eles vão achar Um culpado Um motivo Um fator externo Não, mas você não fez isso Não, mas o financeiro A logística Não sei o que Não me entregou E no relacionamento Às vezes é igual E às vezes a gente Critica ou julga Os nossos funcionários Por certas dificuldades E resistências E a gente não percebe Que também temos Aquelas dificuldades E resistências Então às vezes Você escuta algo Do teu companheiro Da tua companheira Que te incomoda E aí você refuta Você encontra ali Motivos Para insistir no erro Um exemplo Que já aconteceu comigo Por exemplo Quando eu casei com a Aline Eu sempre fiz atividade física Sempre malhei e tal Aí casei Comecei a desandar Com a comida Com a atividade física E tal E infelizmente Isso acontece Muitas vezes Com muitos casais Comigo aconteceu mesmo Eu era atleta Até meus 5 anos de casado Mas agora está voltando Estou voltando Eu vou voltar agora Depois do pacto lá Do Mastermind Do Mastermind Daqui um dia Eu estou Marcos Marcos Aí boa Vou cobrar Então vai E aí A Aline por muitos anos Ela falou para mim assim Poxa amor Vai fazer uma atividade física Vai malhar Você é muito intenso Você precisa da vazão A sua energia E tudo mais Eu sempre Não, mas eu não tenho tempo Eu estou corrido A empresa está crescendo Não sei o que Agora tem 300 funcionários Agora tem 500 Agora tem tal projeto Então sempre refutando 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 E aí chegou um dia Que eu falei Não, eu realmente Está me fazendo falta isso E aí depois que você Implementa aquilo Na tua vida Você se arrepende De não ter ouvido antes Então estou dando um exemplo aqui Mas tem números Na nossa relação Tanto dela comigo Como eu com ela também E os casais Têm muito isso Então realmente Esse ouvir É uma habilidade Que tem que ser cultivada E praticada no dia a dia Inclusive esse ditado Que eu falei Santo de casa não faz milagre Ele teria que ser Exterminado Porque na verdade O de casa É justamente aquele Que você mais precisa ouvir É a pessoa que mais te conhece Que mais está do seu lado E que mais vai poder te ajudar E te apoiar Naquilo que você precisar As transformações Que nós mais precisamos Geralmente está na boca De quem mais nos ama Exatamente Mas a gente tem dificuldade De ouvir Como a Aline falou Por causa talvez Desse inconsciente Na nossa cabeça Ah, santo de casa Não faz milagre Ou às vezes você também Está tão corrido Tão sobrecarregado Que você não ouve de verdade Entra no ouvido E sai pelo outro E a gente precisa ter disposição De transformação De mudança Eu percebo que grande parte Dos nossos resultados Enquanto casal Enquanto empreendedores Porque a gente constrói tudo Juntos também Vem do fato De que eu e ela Nós evoluímos muito Nós sofremos Os dois sofreram Várias metamorfoses Ao longo desses anos E o casamento é isso Sim Você Como na empresa Primeiro você Cresce Você vai crescendo E vai Organizando E no casamento também E uma coisa Marcos Que voltando Você me falou Em relação ao nosso casamento Existe uma coisa chamada Respeito Respeito e admiração E em primeiro lugar Na minha família também É Deus Deus acima de tudo Tanto na nossa empresa Tanto na nossa casa Quando na sua família Você coloca Deus Tudo vai E vai Tem uma coisa Marcos Tem uma coisa que a gente A gente prega muito Para os nossos filhos Que é óbvio O dinheiro é importante O dinheiro Te dá Te traz Conforto Te proporciona certas coisas Que dá muito prazer Mas foi uma coisa Que eu e Eliane A gente Desde o começo Quando a gente começou A nossa família A gente sempre quis Que é ter união Ter os nossos filhos pertos Uma união dentro de casa Sabe Todos os nossos filhos Eles São bem educados Eles são Eles sabem O que eles querem da vida já E todos São empreendedores E querem ser empreendedores Desde a Desde a pequenininha Que ela já quer ter uma marca de roupa A de 15 Que já trabalha como social media E o de 24 Que já tem a empresa dele Então isso também A gente pregou Ó Dá pra gente ganhar dinheiro Ser feliz Ter Deus e tocar a vida E ter respeito Ter harmonia em casa Entendeu Vocês que estão Construindo uma Uma família linda agora Daqui um Daqui um tempo Vão ter Os bebezinhos Cara É maravilhoso Eu sempre falo pra Eliane Eu por mim eu tinha tido uns 10 filhos É que né Obviamente Só 10 É Aline eu gostei assim Vai me matar Aline A época dos nossos avós Já tá lá Tras Então Muda a vida Muda a vida Uma coisa era a gente Quando casal Sem filho E outra coisa A gente fica Torcendo pra família Tá todo mundo reunida Entendeu Marcio Porque E filho não impede não Nada Nunca impediu a gente Eu sou super a favor Um, dois, três, quatro Agora dez Eu sou caçula de oito A gente nunca parou de trabalhar Marcos A gente nunca parou de estudar A Eliane Vai ser doutora agora Eu Tô acabando meu mestrado Então assim A gente acredita muito Na educação também Então Pra gente Se a gente fosse Se eu fosse voltar atrás Falar assim O que você ia fazer Diferente da sua vida Cara Eu ia fazer Diferente Algumas besteiras Que eu cometi Alguns erros De às vezes Não ouvir ela Hoje por exemplo A gente vai tomar A decisão A decisão em conjunto Meu amor Não sou só eu Que não escuto Tem outros também Só avisar E assim Sem querer ser Advogado Do diabo O homem demora mais Pra amadurecer Né Marcos É isso é verdade A mulher é mais madura Assim A gente às vezes É turrão Até pela Pela nossa criação Então Aline Perdoa gente Não Sim Estou perdoado Nove anos Sendo perdoado Não dos mesmos erros Não Não pode Né Marcos Não pode Isso é importante Até fazendo um paralelo Com a empresa A diferença Da empresa Que está crescendo Com a empresa Que está morrendo Não é que a empresa Que está crescendo Não tem problema Tem problema Tem erros Tem problema E tem erro Mas são novos erros E novos problemas Exatamente Então a empresa Que está crescendo Você está evoluindo A empresa que está crescendo Ela está lidando Com novos problemas Porque ela solucionou Erros e fatos O casamento é igual É a mesma coisa Os erros sempre vão acontecer Sempre Mas tem casal Que às vezes O que? Erra E escorrega Na mesma casca de banana Anos e anos e anos E de repente fala Nossa meu casamento Acabou de repente Né Então por exemplo E pra quem empreende em casal É perigoso perder O momento pessoal Né Muito Então é uma coisa Que a gente tem se cobrado Muito De ter o nosso momento Né De casal Nosso momento acelera casal Nosso jantar Nosso momento assim A dois mesmo Né Então Esse é um outro ponto Também Que eu quero deixar Maldivas valeu a pena Né Marcos A gente A gente aproveita O momento de casal Quando a gente viaja Né Porque quando a gente Está lá em Campo Grande Aí tem filho Tem né A gente Sai em conjunto Mas quando a gente Viaja trabalho Por exemplo A gente é só eu e ela Então a gente aproveita Para ter esse momento De casal mesmo De De mais Intimidade Mas é importante Na rotina também No dia a dia Ter alguma coisa Né O café da manhã Ou aquele jantar semanal Sim Porque Aline fala muito Isso para mim E eu E no começo Do nosso relacionamento Eu ouvia Mas ah Não sei e tal Mas é a pura verdade Né O casamento Ele é Um cultivo diário Diário Né Assim como a empresa Sim E eu acho que Você ter uma cabeça Né De empreendedor E de gestor No teu casamento Vai te ajudar muito Muito Você construir essa relação Com mais profissionalismo Né Entendendo ali Que tem Eu acho que Ela me desafia Ela não aceita meus erros Ela põe dedo na ferida Mas ela também sabe Valorizar Apoiar Enaltecer Aquilo que eu estou indo bem Então acho que Quando Mas isso é casamento Gente Isso é casamento Você é bom nisso Mas você é ruim nisso Vamos melhorar Não pode ser tudo maravilha Se for tudo maravilha Não tem graça Que graça tem a vida Que graça tem empreender Que graça tem casar E é como tem empresa A gente também não erra Na empresa Mas a gente erra e acerta Você falou Eu acho que Eu acho que o ponto Cara Que você queria chegar Eu acho que é importantíssimo É que O casamento É muito parecido Com a empresa Entendeu É verdade E eu acho que Um dos pontos principais Que precisa ter Dentro do casamento É fidelidade E eu não estou falando Fidelidade de traição Não é isso É fidelidade com o seu propósito Seu propósito dentro da empresa Seu propósito dentro de uma família Entendeu Eu acho que isso é importantíssimo E isso é uma E tem um aspecto do casamento Que tem muito a ver com as empresas Inclusive está crescendo muito Nas empresas agora Que quem é a presidente É a mulher Sim Mulherada que manda A maioria A gente obedece A gente já sabe Né Aline Isso daí a gente já sabe Nas empresas E enfim Nos cargos Aí cada vez mais A mulherada No casamento Já é elas que mandam Ah sempre É muito melhor né Legal Então vou fechar aqui Com o nosso ritual clássico Aqui do pode acelerar Eu vou falar pode E todo mundo fala Acelerar No microfone Beleza Beleza Fechado Combinado Então vamos lá Atenção Todo mundo inspira Expira Qual pose? Giants 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 Pro pode acelerar Vou falar 3, 2, 1 Pode vocês acelerar No microfone Beleza Então vamos lá Atenção Pode Acelerar 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 Acelerar